E aí meu povo estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui pra mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui pro canal E galera dessa vez aqui eu quero mostrar pra vocês uma novidade que é o novo Adam que foi criado Que deixa alguns bichos aqui gigantescos como essa galinha que tá aqui do meu lado né galera Olha ali atrás também o tamanho que fica essa ovelha mano, é muito fera mesmo E alguns bichos aqui com uma galinha igual eu mostrei pra vocês aqui no começo do vídeo A gente pode subir nela galera, que fera né Então agora antes de tudo eu quero pedir a ajuda de vocês aqui nesse vídeo Bora todo mundo deixar aquele joinha aqui agora se vocês ainda não deixaram né Aquele tapão no gostei e também se inscrever no canal aqui se vocês ainda não estão inscritos beleza Então vambora aqui que eu vou explicar pra vocês como que funciona e vamos lá então família Bom pessoal como eu falei pra vocês aqui então vários animais vão ficar de tamanho maior aqui E eu vou mostrar aqui alguns pra vocês né E olha aqui então, vamos primeiro de tudo analisar o cavalo Olha o tamanho que ele fica galera, isso aqui é um absurdo mano Ele fica muito grande mesmo E se não me engano cabe até duas pessoas pra subir nele aqui desse jeito né Então pode andar em cima do cavalo aqui agora você e seu amigo E vamos lá então pros outros aqui galera O creeper também, olha o tamanho que ele fica E galera a explosão dele também vai ser maior do que a normal Vai ser tipo comparável ao tamanho dele Então vai ser uma explosão gigantesca E também outros animais aqui a gente pode subir né Olha aqui o coelho, olha que fera, a gente pode subir aqui no coelhinho E a gente controla ele com uma cenoura galera Que agora a gente manda pra onde você quer ir e ele vai Olha que legal mano, muito fera mesmo Deixa eu sair aqui E agora também vamos mostrar aqui pra vocês o porco Olha aqui o porcão, olha o tamanho do senhor porco galera Ele também ficou muito grande mesmo E tá muito fera Pra você descobrir se o bicho você pode subir nele É só você chegar aqui perto e ver se aparece alguma mensagem aqui pra você Se não aparecer uma mensagem de cavalgário é porque não tem como né Mas enfim, olha aqui também tem a vaca, olha só Galera, ela tá muito grande mano Tá gigante essa vaquinha Ia ser legal se a gente pudesse subir nela também né E aqui também por exemplo tem o lobo também, muito fera Olha aqui o tamanzão do lobo E também a aranha galera, olha só essa aranha Que absurdo né pessoal Mas enfim, basicamente é isso que esse Edom faz Ele faz todos os animais aqui ficarem bem maiores do que o comum E também a gente pode subir em alguns deles né Como por exemplo aqui o coelho E também a nossa galinha aqui Que a gente pode subir nela E também agora controlar ela com as sementes né pessoal Olha que fera, muito, muito, muito show né Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse Edom, desse vídeo Não se esqueça então de mandar pros amigos de vocês aí também Pra todo mundo ficar sabendo E também me seguir no Instagram galera Todo mundo que me segue no Instagram Eu dou uma atenção especial na hora de responder Porque é bem mais fácil responder por lá Então me sigam lá pessoal e acompanhem o canal lá pelo Instagram, beleza? Então galera, eu vou explicar pra vocês aqui agora como instalar Então também like no vídeo, se inscreve aí e vamos lá então Então pessoal, depois que vocês baixarem aí o arquivo Que vai tá no link na descrição aqui do vídeo aqui embaixo Vocês vão ter que extrair ele pra alguma pasta E vocês vão achar essa pasta aqui que é a My Test Behavior Pack né Que é essa daqui O que vocês tem que fazer é copiar essa pasta Então pra isso você segura aqui em cima dela Coloca copiar E depois você vai aqui em início Games com o ponto Mojang E agora aqui nessa pasta Behavior Packs Você vai colar a pasta que você acabou de copiar né Então depois que você já tiver colado Você volta lá pro Minecraft Bom pessoal, agora tudo que vocês precisam fazer é vir aqui em criar novo mundo E agora aqui nessa parte da esquerda Vocês vão em pacotes de comportamento aqui embaixo E agora você seleciona aqui o Giga Mobs né Aqui na direita E depois aperta continuar E depois é só você criar seu mundo Que já vai tá tudo instalado E é só você se divertir com esse novo Adam, beleza? Então galera, eu espero que vocês tenham gostado de verdade Então até o próximo vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Então valeu, falou e fui! Tchau, tchau